Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil, o canal que traz vídeos sobre transporte, sobre logística, todo dia útil aqui no YouTube. Você que transporta o Brasil de verdade, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e já começa o vídeo deixando aquele like que ajuda demais no nosso trabalho. Hoje nós estamos de volta à fábrica da Greenbrier Maxion, aqui em Gortolândia, no interior de São Paulo, para mostrar mais um cliente que eles conquistaram para a aquisição de vagões para o transporte de etanol de milho, transporte de combustíveis. Aqui, esse cliente é em Pasa e eles acabam de receber os primeiros 12 vagões, de um total de 50 vagões e você confere esse movimento do mercado aqui na TV Transporta Brasil. Bora lá! A Greenbrier Maxion acaba de conquistar um novo cliente para a compra de 50 vagões tanque para o transporte de etanol de milho entre o Mato Grosso e o estado de São Paulo. O cliente é a Empasa Brasil, gigante da geração de bioenergia no agro, que está elevando seu volume transportado de etanol de milho para o patamar de mais de 1 bilhão de litros por ano. Para isso, a empresa fez a compra dos 50 vagões projetados e fabricados pela GBMX em Hortolândia, São Paulo, que serão operados pela Rumo em uma rota entre Rondonópolis, no Mato Grosso, e Paulínia, em São Paulo, uma viagem de cerca de 1.200 quilômetros pelos trilhos. Essa é mais uma parceria que a Rumo está fazendo com um importante cliente, um importante produtor brasileiro de etanol, que vem crescendo enormemente nos últimos anos. O etanol de milho, se a gente olhar para os últimos 3, 4 anos, vem crescendo a dois dígitos a produção no mercado. E é uma carga que combina totalmente com a ferrovia, principalmente na nossa rota, Rondonópolis, em direção à Palminha, em direção ao estado de São Paulo, que é o maior consumidor de etanol, ou seja, é uma grande volumetria de etanol sendo produzida no estado do Mato Grosso, encaixando perfeitamente nas nossas rotas logísticas, com alta volumetria destino São Paulo, uma carga de um produto renovável, que olha bastante para a sustentabilidade e que encaixa perfeitamente com o modal ferroviário. Segundo as empresas, o negócio totalizou R$ 100 milhões e também incluiu a compra de duas locomotivas. Toda essa operação representa 17 mil viagens de caminhão por ano, um grande volume, já que a Empasa, que tem usinas de etanol no Paraguai e no Brasil, é responsável por 10% do mercado brasileiro de etanol, o que corresponde a quase 6 milhões de automóveis abastecidos. O Brasil hoje, ele está na vanguarda, a Empasa vem também nesse sentido, eu acho que para a gente poder falar de descarbonização na mobilidade, a gente tem que falar de segurança perene, e segurança perene passa por você ter um suprimento. A vantagem da indústria do etanol de milho é que nós estamos o tempo inteiro, 24 por 7, produzindo, entregando, isso dá uma estabilidade muito grande no setor. O Brasil hoje tem uma das alternativas mais limpas do mundo, se não a mais limpa do mundo, e que inclusive demanda relativamente o investimento par, quando você compara com outras tecnologias que vêm pela frente, que também de maneira geral são importantes para a gente poder fazer a transição energética, mas nós já temos a solução aqui em solo brasileiro. Então, assim, de maneira geral e ampla, toda vez que a gente consegue falar no aumento de produtividade do biocombustível dentro dessa mobilidade, é muito positivo. Então, iniciativas como o carro flex foi, e agora essa implementação da célula de hidrogênio movida através de etanol, com certeza absoluta para nós, é animadora, é estimuladora, e eu acho que deveria ser motivo de orgulho para todo brasileiro e para todos os nossos consumidores também. Segundo a GBMX, os vagões foram fabricados em aço, com baixa liga estrutural, com alta resistência mecânica e a corrosão, e tem capacidade para transportar 105 mil litros. Os equipamentos contam com elementos rodantes do tipo motion control, desenvolvidos para as condições operacionais das vias brasileiras, que garante a segurança operacional e o baixo desgaste das rodas. É uma questão nova no Brasil, o cliente investindo na compra de vagão, está interessado em trazer mais transporte para o modal ferroviário, o que é importante para todos nós, e acaba gerando aí a questão da produção dos vagões, a gente gerando a fábrica, movimentando a fábrica, eu acho que isso é um modelo de negócio que tende a aumentar no Brasil para os próximos anos. Clientes junto com as ferrovias, mas o cliente investindo no vagão final. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, não se esqueça de deixar o joinha se você ainda não deixou, e de seguir a gente aqui nas redes sociais no arroba Transporta Brasil, e de ler o nosso noticiário todos os dias aqui no transportabrasil.com.br. Eu sou o Léo Doca e vejo você no próximo vídeo. Até lá!